A prova de redação do vestibular de inverno da Univates vai ser no dia 10 de junho, da 1h30 às 13h30 da tarde no campus de Lajado. O candidato também pode usar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem dos anos de 2009 a 2017. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo site univates.br barra vestibular ou no atendimento Univates. Estamos aí nos últimos dias para o processo seletivo vestibular de inverno. O candidato tem até o dia 5 de junho para fazer sua inscrição, então quem ainda não fez é bom que aproveite. São 39 opções que o candidato tem, é só acessar a página da Univates no link do vestibular, dar uma conferida nos cursos, na quantidade de vagas e fazer a inscrição para aquele curso, para aquela área que o candidato mais se identifica. Como a prova é somente de redação, o candidato precisa estar a par de assuntos em discussão nos meios de comunicação. E também quanto aos gêneros textuais que podem ser exigidos no teste. O candidato precisa estar ciente de que ele vai ter que produzir um texto. Então ele precisa estar apto a colocar no papel as suas ideias, os seus argumentos em relação a um determinado assunto. Esse assunto é definido a partir do momento em que o candidato recebe a prova. A gente não costuma divulgar antes, com antecedência, mas geralmente é um pequeno texto de embasamento para o candidato ter algumas ideias, alguns elementos, e aí depois produzir o seu próprio texto. O tipo de texto que ele precisa produzir também é divulgado somente no momento da prova, mas o candidato já deve saber com antecedência as características de cada tipo de texto. Então, independente do tipo que for solicitado no momento da prova, o candidato, quando for escrever, precisa saber as características desse texto para poder atender o que é solicitado. Já as inscrições para o processo seletivo do curso de medicina abriram hoje e vão até às 5 da tarde do dia 4 de junho. Então é importante o candidato observar que no último dia a gente tem inscrições somente até às 17 horas. Isso porque a gente procura atender, sanar todas as dúvidas que os candidatos têm. Então, até esse horário, a gente ainda está na instituição, consegue responder aos questionamentos dos candidatos. Esse processo seletivo é somente através das notas do Enem, das três últimas edições. Então, o candidato, para poder se inscrever e poder participar do processo seletivo, ele tem que ter feito o Enem de 2015, 2016 ou 2017. A classificação é somente através dessas notas e a previsão de divulgação do resultado é até o dia 8 de junho.